Professor Maguro Kome, Gaipi, Waka Guafé Kono Maka Guafé, Abanda Waka, Ayabu Waka, Fasekirasi Kono Maka Guafé, Abanda Waka, Ayabu Waka, Ayabu Waka, Ayabu Waka, Ayabu Waka Ocorro a folha, o levo é feito, o levo é feito, e o levo é feito, é feito. Ocorro, 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 a colana mani, o como eu vou, a foco um rodim, o que eu estou com o Chitiwabo, sony me uece. Sobe a gaga, a tocora de onde, que é fuga, a tocora, a tocora, a tocora de onde. . 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